Música Prezados irmãos e irmãs, paz e bem. Depois da escolha dos doze apóstolos em São Mateus capítulo 10, 7 a 15, nos conta que Jesus os envia dizendo Ide e no vosso caminho proclamai o reino dos céus está próximo. Podemos dizer então que esta ordem divina é o envio missionário. A igreja se torna toda ela missionária e cada um de nós que somos igreja nos tornamos missionários. E como deve ser o missionário? O missionário de Jesus deve consagrar-se com todo zelo no reino e agir como Jesus agiu, fazendo o bem. Deve ter plena confiança na providência divina e levar a todos a paz messiânica. O missionário de Jesus deve ser disponível, desapegado das coisas materiais e não ser consumista. Deve contentar-se com pouco. Não leveis nada pelo caminho, diz Jesus. Nisso, São Francisco de Assis nos dá um belo exemplo de pobreza e desapego. Foi lendo a exortação do Evangelho da liturgia de hoje, que diz Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro na cintura, nem duas túnicas, que Francisco exclamou. É isto que eu quero, é isto que eu procuro. Como São Francisco, não cabe ao missionário procurar segurança, prestígio e estabilidade financeira na sua atividade. Na humildade e no despojamento, o missionário deve viver a solidariedade com todos e anunciar a paz. A igreja é essencialmente missionária, porque ela é chamada para ser, entre os povos, o sinal do amor de Deus. Que São Francisco nos ajude a sermos bons missionários. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor mostra a sua face e se compadeça de vós. O Senhor vova para vós o seu olhar e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Música Música Legenda por Sônia Ruberti